Fala, autoridade do canal! Eu sou o David Oliveira e hoje nós vamos começar este vídeo pelo começo, claro. Voltamos aqui e hoje eu quero falar para você sobre granizo, verdade, chuva de granizo. Será que tem como recuperar o carro danificado por chuva de granizo? Sim, é verdade, tem como recuperar e, olha, sem pintar, exceto alguns tipos de serviços com mais agressividade nos autos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o meu lado esquerdo, espero que o nerd não coloque do lado direito, uma chuva que nós fizemos na semifalha-memória argentina, um trabalho que fomos fazer na Argentina e tinha um carro semifalha-memória, também era um onyx, desculpa, falar a foto, um onyx danificado todo ele pela chuva de granizo. E eu fiz, é um vídeo que, tipo assim, não tem como mostrar para você como eu fiz, o trabalho que deu para fazer, porque é um vídeo passado, tá? Essa semana agora, em nome de Jesus, tem um carro agendado aqui para a gente, de chuva de granizo, a gente vai fazer todo o procedimento, você vai acompanhar detalhe por detalhe em cima desse carro que vai vir. Mas acompanha com a gente, porque nós recuperamos esse carro sem a necessidade de pintura. Acompanha com a gente! Esse é o filé! Misericórdia! Tá molhendo, não? Vem! Vamos olhar aí! Vem para a Argentina, vem! Você que faz curso de uma semana aqui, só porque levantou uma amassada, acha que é martelinho. Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem de onyx! Vem de onyx! E aí, viu aí? Ficou tópica! Para pessoas que não acreditam, eu digo para você, vem aqui na nossa loja, vem aqui na nossa loja com o seu carro. Aquele amassado que falaram para você assim, martelinho de ouro não resolve, traz para mim. Eu faço esse desafio com você. Traz para mim! Quero nem saber, meu irmão. Traz para mim que eu vou resolver, porque se meu Deus é vivo, grande e poderoso, eu vou resolver esse amassado do seu carro. Traz para mim! Agora também, bota a mão na consciência, né? Você não vai bater de frente com o poste, não vai abraçar o poste, vai entrar debaixo do caminhão. Vou levar para o Dave que ele resolve. Pelo amor de Deus, né? Ô, nerd da cadeira, manda um coice da mula aí. Pelo amor de Deus, né? Tirando isso, traz para mim que eu resolvo. Até mais! Até mais não! Espera aí! Dá essa moral aí no nosso canal, né, cara? Já esquecendo. Clica aqui, ó. Sei lá onde o nerd da cadeira vai colocar. É para clicar para dar o like, para se inscrever no canal, comentar. É... É isso aí. Valeu! Desculpa! Até a próxima! Valeu! E aí Obrigado.